Fala pessoal, aqui é o Adilson, de volta com Bloodborne aqui no canal, hoje para fazer o melhor final do game. Bora! Bom galera, para fazer esse melhor final, você vai ter que usar os três cordões umbilicais, do jeito que eu estou fazendo aqui. Depois de usar os três, aí a gente vai lá para a luta contra o Germa, vencendo ele, a gente vai ter que vencer o Eminente. E aí 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 Ah, meu Deus, o que foi? A caçada? O sangue? Ou o sonho horrível? E aí Oh, não importa. E aí E aí Sempre cabe ao ajudante dos caçadores resolver esses tipos de conclusão. Esta noite, German participa da caçada. Se eu morri na primeira vez, mas a gente não pode desistir. Vou desistir. Vou para a segunda e dessa vez eu vou conseguir. Vou para a segunda e dessa vez. 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 Vou para a segunda e dessa vez.